Salve, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal 7 Vídeos Outdoor Japão. Eu sou o Rogério e você, meu parceiro e parceira, como é que tá? Tudo bem com vocês? Saca só, mano! Olha que riosão brabo! A gente tá num feriado aí da Golden Week, é o feriado de maio aqui no Japão. Nem todos sabem, mas quem mora no Japão aí tá ligado. A gente tem feriado em maio, agosto e dezembro e todos eles são geralmente uma semana de sete dias, tá bom? Então, eu consegui mais esse feriado porque a fábrica que eu trabalho parou mais cedo, tá? Então, eu consegui um pouquinho mais aí, eu só vou trabalhar segunda-feira e hoje é quarta-feira, terça-feira, sei lá. Um desses dias, não tô nem contando pra não ter que perder. E eu vou acampar aqui no Mata, cara, vocês já viram o vídeo, é o mesmo vídeo que eu assei os peixes. Então, se você não viu ainda, cara, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você aqui, ó. Corre aí, assiste esse vídeo que ficou massa demais, foi quando eu ganhei peixes de um japonês local aqui, beleza? E aí, a gente vai passar dois dias aqui, mas qual que é o problema, Rogério? Qual que é o problema? É que o Dondon não quis vir com a gente, sacou? Então, a gente vai acampar em família, eu não vou acampar sozinho. Então, curte aí, que se você curte esse tipo de conteúdo... Pera aí, deixa eu parar de graça e vim aqui pra vocês. Se você curte esse tipo de conteúdo com família aí, quem mora no Japão, já aproveita aí pra deixar as perguntas embaixo aí no comentário. Não deixa de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho, beleza? Assina aí, que é de graça, você não vai pagar nada, tá bom? Só paga com o seu tempo assistindo todos os meus vídeos aí, que você me ajuda demais. Beleza, família? Acompanha o vídeo aí, espero que vocês gostem. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Começou a ventar demais. Vocês vão acompanhar, vou fazer um time warp aí. A gente vai montar barraca, fazer fogueira, arrumar fogueira no caso, que está uma bagunça. A gente vai fazer bem diferente hoje do que vocês estão acostumados a ver no canal. Vai ser um camping mais camping, né? Então, vamos correr aqui que está frio demais. Vamos embora! Vamos lá! Então, galera, aqui dentro, assim, solta, meu amor! É, minha princesa! Aqui vai ser o lugarzinho da neném, meu e do pagélio. Aqui ficaram as coisas, ó. Vamos abrir um pouco aqui para ventilar para a neném, para não ficar muito abafado. A gente trouxe a neném, a bolsinha dela. Aqui tem um fogão de emergência, em caso de emergência, com gás, né? Caso precise para fazer alguma coisa com a neném. Ali são as coisinhas dela, leite, toalha a mais. Aqui as mochilas. E... É isso aí! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Caiu! E aqui nós temos a nossa vista, maravilhosa! Ai, ai, não dá para ver. Vou fechar a vontade. E aí, galera! Olha só, a gente já terminou aqui. Vamos fazer só o finalzinho agora, que é abrir mesa, brincadeira, para a gente ficar de boa. Provavelmente a gente vai abrir uma tenda aqui em cima. Não sei ainda, está ventando bastante. Então, a gente está com um pouquinho de problema para isso daí. A barraca já está aí. Vocês estão vendo a barraca? A Matchan está lá dentro, lá, ó. A Matchan está lá dentro. Não dá para ver ela, não. Olha lá, olha lá, lá. A gente já esticou o saco de dormir, já colocou isolante, colocou capete, está tudo, beleza? E é a primeira vez que a gente está usando essa barraca, que a gente vai ver como é que ela vai se sair hoje. Porque está ventando bastante. Vamos embora, vou posicionar vocês aí. Vou abrir a mesa e as cadeiras. É isso aí, vamos juntos. Maravilhosamente. Acho que é bom ele vir aqui para fora, aqui. Cadê? A casa da cola, mano. Cadê? A cala da cola, mano. Cadê? A sala e a manja chegaram, a gente acabou se quer ir mais. Olha, mano. A cor agora, mano? Até mesmo pode ser bonito, pai. Que é sucesso. ela fica puxando, galera saca só, a mesinha que eu fiz, vou posicionar vocês aí, olha só, essa aqui é a mesinha que eu fiz, ela tinha um plástico aqui, sei lá o que que é, uma lona diferente, e eu ranquei, cortei ela e fiz esses pauzinhos aqui, fiz quatro deles, um já quebrou aqui, daqui, mas acho que eu vou fazer um aqui já rapidinho, aí você só encaixa aqui, olha o que eu fiz, cortei duas madeiras, fiz esses furos aqui, está vendo, todas elas tem, e aí, encaixa aqui, e a outra encaixa aqui, assim, vou ter que fazer um aqui, vamos ver, quase da mesma grossura, hein? Não entendi. Você vai deixar o fogão aqui dentro, caso que ele se esquentar a água à noite, já que a gente só vai usar em casa no evento? Uhum, pode ser. Você viu que é uma grelha, do estampado na árvore? Aí, como vocês viram, fiz um aqui, improvisei rapidão, aí só vem aqui, coloca ele aí, encaixa, ainda não encaixa ainda, Matiá. Aí! E aqui está embaixo, saca só, olha aí, ó. Coloca aqui, olha, então se é assim, é assim. Aê! Tá bom aí, Matiá, tá bom aqui, né? Carvão, você já ajeita aí pra mim? Gente, eu venho só pra cidade, pra ela dormir. Tá? Carvão, se precisar, está aqui. Queria um pouquinho. Queria um pouquinho. aí, galera, eu fui buscar um pau ali, pra poder pendurar o lampião. E aí, ó, tá feito. Agora, vamos ver onde eu vou pôr. Estou pensando em colocar aqui, ó, a parte do fogo. O que você acha aqui, Matião, o lampião? Aqui tá bom. Tá. Ou no centro da mesa? Aqui assim? É. Isso é incrível. Olha lá, uma pedra aqui, ó. Outra pedra aqui. Aí, ó. Aí, ó. Hum? Aí, ó. Pra noite toda. Desse jeito. Aí, galera, vamos fazer o fogo. Já forrei aqui, já. Já tá tudo separadinho aqui. Pra poder fazer, lógico, né, o fogo. Vou botar esse aqui, ó. Aqui. Aí. Esse aqui, aqui. Tá. E por outro, esse aqui em cima. Deixa eu esfriar aqui rapidinho, só pra gente poder fazer o fogo. Vamos lá. Olha só. Vou tá usando isso aqui. Vou apelar hoje. Tô com pressa. Pra fazer o fogo. A carinha tá aqui já. Bem, mi quer, mamão. Aqui. Tá. Cá. 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 Tá agosto bem. Tá agosto bem. Tá agosto bem. Cá. Eu não 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 vou ficar investigating. E isso aqui. Segura aí mozão. Direito para baixo. Apagou? Não. Desciso ainda. É só puxar aqui, ó. Apagou já. Eu acho que eles iam acampar. Quando você vem em algum lugar, você fala, puta, já tem gente. Minha capila está armada do ladinho. O meu e o da matcha. Tchurrai de acerola. Tchurrai de acerola. Campai, mamãe. Campai. Na primeira campanha. Ia sumiu. Não, mentira. Desde que a gente tenha neném. Desde que eu venha neném. Primeiro ia sumir. Oito meses depois. Hum, é ruim, hein? Não achei. Não tem tanto gosto assim de acerola. Gostosinho. Você gostou? Uhum. Gostei. Eu gostei da minha mesma. Primeira vez que a gente está usando ela, né? É. Não, é a primeira vez que eu estou usando com você. Você já usou ela para fazer? Ainda não. A gente usou em casa só para jantar aquela vez. Logo que eu fiz. Está ruim aqui, amiga. Não está ruim. Falta só uma pedrinha aqui embaixo. Aqui, olha. Só penso grande. Isso aqui, olha. Está achatadinha. É. Isso é melhor. Fogo feito. Arraso armado. Você não aceita. Fogo feito. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 galera, já tá bem escuro já, já vai dar 7 horas da noite, tô com a luz do celular aqui ó, eu vou tirar aqui pra vocês verem como é que tá, ó, tá, já tá bem ruim de se enxergar, vou acender os lampiões pra vocês verem como é que vai ficar, vai ficar bem da hora, a gente já tá só com a luz agora da fogueira e dos lampiões, então é isso aí. Acabou aqui. Mô, caiu calma. Posso empurrar lá pro meio, amor? Uhum. Tá. Deixa eu acender a outra. Não tô enxergando nada. Nossa, já tá de chinelo. Você que arrumou ali? Acho que não vai precisar botar manguinha hoje, amor. Acho que não. Ó a minha cara como tá quente. Você tá quente. Por que você não colocou o couro ao contrário? É o pelo que esquenta, né? É o pelo que esquenta, né? Não sei. É o pelo que esquenta. Eu só tenho que fazer aquele papel do pano, né? Se for aí na hora que eu tirei, posso sentir um geladão na minha costa. Ainda vai comer alguma coisa hoje? Não. Eu acho que eu vou tomar o último tchorré. E aí? Copa não topa? Copa não topa? Topa? É. Vamos lá pegar pra gente. Cadê nossos copos? Tá ali. Deixei separado. Tá ali. Deixa separado. Oliveira. Gleich velocidade. Adoro é em exclusivo. Hadi? re rozcela. Ai. Vamos lá. Vamos lá. O fogo tinha caído, eu levantei ele agora. É galera, tô com essa luz nova aí, já faz uns 2, 3 vídeos que eu tô usando ela e ela ilumina legal, ela tem tanto branco quanto amarelo. Eu vou deixar assim que eu cheguei mais perto do fogo aí, do jeito que tá o clima que tá aqui, tá muito gostoso. São 7h35 da noite. O fogo pegou, vou virar pra vocês, eu vou apagar a luz aqui pra vocês terem uma noção, saca só. Aí ó, vem cá nega. Agora tá gravando, antes não tava. Você não vai mostrar? E aí galera. Salgadinho de camarão. Olha só. Esse salgadinho. Pra tirar o gosto do Tio Raí da boca, né? Então, nós vamos dormir aqui. A neném acordou. E a gente volta a gravar amanhã. Beleza? É isso aí família. Fica com Deus. Boa noite pra vocês. A gente já vai parar de gravar. Então, quando eu entrar na barraca aí eu vou apagar tudo. Vamos deixar só a fogueira aí. Pra não ficar tomando conta. É isso aí. Né? Uhum. Já tá tudo escuro aqui. Vocês estão vendo a gente bem por causa da fogueira. De outras duas lanternas aí que tá aí na cama. Deixa lá. O neném tá chamando. O neném tá chamando. Então é isso aí, mano. É isso aí, galera. Valeu, mano. Tamo junto. Até amanhã. Salve, família. Bom dia. Beleza? 4 e meia da manhã. 4 e meia da manhã. Essa noite foi bem complicada, cara. Acordei umas duas vezes. As duas, três vezes eu acordei. A noite foi bem complicada, foi... Fez muito frio. E... Eu tô falando baixo porque as meninas estão dormindo. Eu não sei quantos graus chegou hoje. De noite. Mas... Fez muito frio. E a neném ainda não fica dentro do saco de dormir. Então... É muito complicado ter que ficar tirando o peito pra poder amamentar. E aí a camaiara acabou não se aquecendo de noite. Passando muito frio. Então essa é a terceira ou quarta vez que eu levanto pra fazer o fogo. O fogo tá queimando que é uma beleza. Pera só. O fogo tá queimando que é uma beleza. Tardendo aqui. Já tá bem claro como vocês podem ver aí. Eu tô usando a luz aqui. Porque se eu apagar, eu creio que o meu rosto vai ficar um pouco escuro, apagado. Essa noite foi complicada. Essa noite foi complicada. Fazer café da manhã, fazer as coisas aí. Focando com o close do pai. Isso aí, galera. Só vamos. Fala, galera. A outra câmera tá... Sem espaço, tá lá, ó. Tá lá fora. Ela tá sem espaço. Eu tava com os vídeos ontem. Aí, ontem, antes da gente vir, eu passei pro computador. E não liberou o espaço do micro SD. Do SD, no caso. Ele ficou corrompido. Acho que é assim que fala. Não sei. Eu sei que ele deu o pau. E aí, eu vim e tinha 60% livre. 70% livre do cartão de memória. Geralmente, dá pra mim gravar quase umas três horas. Hoje, ontem não deu pra gravar quase nada. Se eu tô... Tô muito cansado. Tô me sentindo muito cansado. A Ayla não para de gritar. A Ayla tá bem. Mal. Ela gripou. A Matchan também não tá muito bem. Matchan? Oi. Você tá bem? Tô. Põe a cara aqui. Eu quero só ficar deitado. Já fui pra rede, voltei. A gente abriu aqui. Agora eu fechei de novo. Ah, ela tá reclamando lá já. Ela sempre reclama. Tá exausto. Valeu. Tchau. 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 E aí, galera. Já acabamos de limpar tudo aqui. Apagamos o fogo aí, que é a principal, né? Aí, ó. pegamos fogo estamos levando lixo para casa que não é nosso também que a gente encontrou aqui que a gente também está levando que no caso uma casa de papelão um monte de latinha aí a gente só trouxe três latas então o resto é tudo daqui e a comida, as embalas de comida que é nossa mas de resto é tudo aqui e aí ficou arrumadinho, saca só que limpinho está mais bonito do que da hora que a gente chegou chegou um japa aí aí tem outro casal ali embaixo rapaz, vai quebrar essa rodinha desse carinho é isso aí tchau para a galera tchau galera beijos, até a próxima vem, vamos dar tchau vamos dar tchau está toda suja disse bye bye vai, eu brinquei olha a cor da minha meia eu brinquei muito bye bye então é isso aí família deixa seu like comenta, compartilha se inscreve no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo diz o meu canal crescer mais vou deixar aqui em cima uma playlist de outros vídeos de acampamento tá bom? então muito obrigado por assistir até aqui valeu e falow's e aí e aí Obrigado.